na verdade não foi o RD para trazer controle foi para ter um canal de comunicação onde eu tinha controle, o controle na verdade eu não tinha, estava tudo descontrolado quando eu cheguei na EAG, menina você não tem noção eu saí de lá tanto que todos os meus melhores amigos fazem EAG e já fizeram EAG, eu lembro até de uma vez que tinha um amigo meu que ele falou assim eu não vou fazer esse EAG não, esse EAG é coisa de coach, eu não vou lá e aí a gente arrumou uma confusão numa mesa eu falei, eu pago para você e se você não gostar eu pago, porque eu arrumei muita confusão com eles, ele foi inclusive o tio Joseli ainda ainda está no seu grupo até hoje uma pessoa maravilhosa, muito forte cliente de longa data, muito legal eu acredito muito, mas enfim, aí eu cheguei lá no EAG e nossa eu descobri que eu não tinha nada que eu tinha uma ideia maravilhosa que eu tinha uma visão muito boa sobre o que eu queria fazer com o meu negócio mas que eu era extremamente amadora e a dor do amadorismo ela ela é ela é terrível porque primeiro que você não às vezes você não aceita, né você está vivendo no modo amador você está lidando com o negócio de maneira amadora que você está colocando quando a gente cria um negócio uma empresa aquilo é o nosso sonho então a gente dedica um monte de hora a gente dedica um monte de energia a gente quer fazer um monte de coisas e nisso tudo no meu caso que empreendi por necessidade eu sei que tem um monte de gente que empreende por oportunidade mas no meu caso era muita necessidade aquilo tinha que dar certo de uma maneira ou de outra então descobrir que eu estava muito amadora foi muito difícil descobrir que era amadora a maneira que eu fazia o gerenciamento financeiro descobrir que era amadora a maneira que eu contratava que eu delegava e que era por isso que eu tinha problemas que era por isso que eu não conseguia crescer que era por isso que eu sempre achava que só eu trabalhava na empresa que as pessoas não queriam trabalhar junto comigo era por isso que eu sempre falava que não tem funcionário que presta não tem ninguém bom no mercado e foi a minha maior descoberta porque eu larguei a faculdade de engenharia para poder dedicar ao negócio e eu não venho de uma família que tem negócios pelo contrário eu venho de uma família muito pobre então eu não tinha experiência nenhuma nunca tinha trabalhado com nada no meu setor na minha área e aí essa descoberta foi o primeiro passo da transformação e aí e aí e aí Obrigado.